MENSAGEM EXTRAÍDA DE O LIVRO O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO CAPÍTULO 3 HÁ MUITAS MORADAS NA CASA DE MEU PAI ITENS 6 e 7 DESTINAÇÃO DA TERRA CAUSAS DAS MISÉRIAS HUMANAS Muitos se admiram de que na terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza e daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, que é a população da terra em face da população total desses mundos? Muito menos que a de uma aldeia em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos que a habitam. Faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem o julgasse pela população dos seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. Num hospital, ninguém vê senão doentes e estropiados. Numa penitenciária, vêm-se reunidas todas as torpesas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figure-se a terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio mausão e ela é simultaneamente tudo isso e compreender-se-á porque as aflições sobrelevam aos gozos. Por quanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção, os que nenhum mal praticaram, nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Ora, assim como numa cidade a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Allan Kardec Arte